Hoje eu vou customizar meu camaro amarelo, mas antes tem que tirar da caixa, porque não dá pra fazer as artes ali dentro E vocês viram aí que o negócio tava totalmente sem graça, não veio nada de detalhe, farol, retrovisor, nada E nós vamos resolver esse negócio, porque é a mesma coisa, você vai na concessionária e compra o carro E o negócio vem sem retrovisor, aí não dá né galera Inclusive vocês já vão comentando aí que carrinho que eu vou customizar a próxima vez Que eu vou fazer uma coleção disso aqui, vou comprar é tudo Mas enfim, bora voltar pra cá Como esse carrinho aqui é extremamente pequeno, acho que a escala dele é 1,64 Nós vamos ter que vir com um pincelzinho minúsculo, e com essa caneta aí também que tem a ponta mais fina Porque senão não dá pra pintar o negócio Nessa parte aqui do farol, nós vamos pegar pesado e fazer todas as lanterninhas traseiras, dianteiras, o escape Vamos fazer tudo assim, até ficar bonitão desse jeito aí Claro que tem que fazer o emplacamento também, então já vamos colocar essas plaquinhas atualizadas aí já Topzera, já tá no lugar, belezinha, pode andar na rua tranquilo que não vai ter problema E vocês sabem que o camaro tem aquelas faixas top em cima também, que é a tradição dele né E nós vamos fazer aqui, mas a dele é preta, nós vamos fazer de um jeito diferente Já vamos mandar logo as faixonas cromadas pra ficar daquele naipe exclusivo camarão do Mateuzeira E agora sim, é só colocar na embalagem e vender de novo